Fala galera, beleza? Fala galera, eu vou gravar mais um vídeo porém de jogo diferente aqui no canal que dessa vez é vídeo de Friday Night Funk na versão do celular, porque eu não tenho computador para jogar, mas enfim pessoal, estou gravando um vídeo aqui de Friday Night Funk, porque eu prometi há muito tempo um vídeo de Friday Night aqui no canal a um inscrito né, e disse que falou que eu tenho horror demais, é porque estava muito eu paro com os vídeos de TV, agora que eu acabei com todos eles, posso gravar outros vídeos de jogos diferente e outros vídeos sobre que eu ia gravar muito, porém hoje, nós vamos gravar Friday Night Funk, mais precisamente, hoje eu vou mostrar o meu top 5 mods favoritos desse jogo, lembrando, eu não vou jogar uns mods completos, porque se for jogar um mod completo, eu vou ficar aqui até amanhã gravando, então eu vou apenas jogar uma música que é a minha música favorita de cada um desses mods ok, para o vídeo não ficar muito longo, porque acredito que só o fato de eu estar jogando essas músicas aqui vai deixar o vídeo muito longo, então vamos lá para o vídeo se enrolar, lembrando, lembrando aí né, se você joga um Friday Night Funk, se você quiser jogar, se você joga, deixa aí quem joga, partindo agora pessoal, aqui em quinto lugar, na lista dos meus mods favoritos do Friday Night, temos o mod do Rex pessoal, o mod do Rex cara, é um dos mods que eu mais gostei da comunidade do Friday Night, as pessoas fizeram esse mod, quero que parabéns, é um mod que eu amei mesmo, todas as músicas desse mod eu amo de coração, principalmente a primeira, que é a que eu vou ficar jogando aqui, a primeira, é a minha música favorita, mas eu amo todas as músicas que tem nesse mod cara, porém a primeira é a minha favorita cara, que eu acho bem bonita essa música aqui cara, eu vou ficar falando menos aqui nesse vídeo, porque eu quero ficar escutando também um pouquinho da música né, mas também eu ficar aqui falando, sei lá cara, achando o que eu acho desse mod, cara cara, essa música eu acho muito legal, eu já vi uma nota ali né velho, eu falando aqui e me desconcentrando, deixa eu abaixar mais um pouco, aqui na gravação já tá muito alta, pra mim tá bem baixinho, mas na gravação tá bem alta, bom pessoal, eu queria gravar a vida de Friday Night aqui já faz um tempo pra vocês, inclusive, eu tava até com a ideia de vídeo de Friday Night, que era jogando o jogo inteiro no hard até eu morrer, que era um desafio pro Lucas e pro Gabriel, só que eu, eu até fico esse vídeo e etc, só que eu acabei de skin, apaguei o vídeo, porque na época que eu tava fazendo esse vídeo, meu celular tava cravando demais, e obviamente, se o celular crava aqui no jogo deles, obviamente você desconcentra, perde o ritmo e você perde, e foi isso que aconteceu comigo né, eu gravava toda hora, o vídeo ficava atrasado e etc, e cara não dava né cara, não dava, aí eu desisti de gravar, porque tava cravando demais, passei muita raiva no vídeo, aí eu, bom, vou deixar pra lá cara, aí por isso que eu também tava enrolando demais gravar a vida de Friday Night aqui no canal, cara, porque eu tava com, eu não tava querendo gravar, porque tava cravando, e ainda tá cravando aqui, aí por isso, ó, provavelmente esse vídeo vai tá todo bugado né, o áudio tudo atrasado, tudo coisado, porque, é o meu celular cara, insuportável, Olha isso velho, é massa que vai essa música cara, eu amei cara, amou muito essas músicas do rec, vamos agora pro próximo mod, partindo agora aqui em 4º lugar na lista dos meus mods favoritos, temos o mod do Marcelo, Gacelo, foi mal, Gacelo, cara, o Gacelo, é um dos meus mods favoritos mano, sério, eu gosto demais desse mod, a história dele do mod também é muito massa também, e até é crítico também né, porque infelizmente, o Gacelo morre né, porque, quem sabe a história do mod sabe o porquê né cara, Bom, eu gosto, do mesmo jeito que o Rex, eu gosto de todas as músicas do Gacelo cara, só que em especial, a 2ª, eu gosto muito dessa 2ª cara, embora a 4ª me emocionou, mas a 2ª é a minha favorita cara, que é muito massa essa música aqui cara, Olha essa parte cara, dele, dele meio tossindo e tal, meio passando mal durante a música né, por causa do cigarro cara, não fuma não gente, inclusive o próprio mod fala disso cara, pra você não fumar, o próprio Gacelo, do mod ele diz pra você não fumar, e etc cara, Vocês gostam do mod do Gacelo cara, deixem aí nos comentários, se vocês gostam, ou se é o seu favorito, gosto bastante do mod do Gacelo cara, Cara, eu amo essa parte velho da música, essa é a minha parte favorita da música cara, muito massa cara, Estão quase terminando a música né, uma fã bem legal cara, Beast Crap, eu fiquei, eu fiquei guia aqui, escutando essa música, quando eu vi o mod do Gacelo pela 1ª vez cara, que, é uma música que você, que fica na sua cabeça, por muito tempo, errei tudo aqui no final, mas, bora pro próximo mod, partindo agora em 3º lugar, aqui na lista dos mesmos mod favoritos, do Frag Night, temos o mod Gacelo Sky pessoal, esse mod Gacelo Sky mano, eu amo demais cara, a personagem, principalmente a personagem, eu acho ela muito fofinha cara, as músicas também, eu gosto muito das músicas da Sky, principalmente, essa primeira aqui, que eu tô jogando, e a última cara, a Manifesto, que é toda frenética, ela fica toda maluca, ela é um justo, sair do mal, e ficar demoniada cara, mas a primeira aqui, eu amo demais cara, olha isso cara, como é que, cara, tá vendo só cara, a Sky é muito fofinha velho, muito fofinha, com a pena que ela é uma Yandere né cara, Yandere, aí é fogo, mas cara, a Sky é muito fofinha cara, olha isso cara, quem não gosta de uma personagem dessa cara, enfim, eu gosto bastante da Sky, mas principalmente as músicas dela, então, eu deixo aqui em terceiro lugar, cara, nos meus mods favoritos, que a Sky merece velho, esse mod é muito bom, uma pena que esse mod foi, removido né, mas felizmente, tem aqui na versão do celular né, minha gente, eu não sei nem que milagre, o celular não tá gravando tanto, principalmente nessa música aqui, o bom né, cara, que não tá gravando tanto né, pelo menos vai dar pra gravar, com ruim que eu acho que o áudio, vai ficar todo bugado, Terminamos, bem rapidinho essa música cara, não devana muito não, vamos lá pra segunda, partindo agora aqui, em segundo lugar, a lista dos meus mods favoritos, temos o mod Gassavante pessoal, é Gassavante, eu não sei, eu não faço a mínima ideia, mas só sei que eu gosto muito desse mod também cara, principalmente Gassavante, que eu achei muito legal, bom, o mod Gassavante é gigantesco, são 5 músicas, mas como eu gosto da Gassavante, então, são 3 músicas aqui no caso né, que é a primeira, a segunda e a quarta, aí que outras duas, não é ela, é outra pessoa, e tá gravando, eu espero que eu não morra aqui né cara, mas tá gravando demais cara, pelo amor de Deus, olha aí, tô errando tudo, enfim cara, a Gassavante também é outra personagem que eu gosto, infelizmente que eu vejo o mod dela foi cancelado, por causa de frescura mesmo, enfim, a Gassavante eu gosto muito desse mod dela cara, eu acho a personagem bem linda, embora ela não, sei lá, os personagens do Frag Night, não é tão, não é tão tipo, bonito assim né cara, para os padrões do Frag Night, ela é bem bonita, na minha opinião, enfim, eu gosto bastante da Gassavante cara, eu gosto muito, muito mesmo da Gassavante, principalmente das músicas dela também né, principalmente essa segunda aqui, que eu tô jogando, mas a primeira eu acho muito bonita também cara, eu odeio, eu odeio nota junta, quando eu venho assim, duas notas assim ao mesmo tempo, eu detesto cara, é o meu ponto fraco aqui no Frag Night, é quando vem nota junta, eu quase não acerto essas drogas, ó, ó, se, se travarem, tá vendo ó, me acagaram aqui, mas, na maioria das vezes eu sempre erro, ai caramba, pode travar cara, não faz isso não, tava tão bom no começo do vídeo, aí ela pro final vai começar a travar cara, ó, gente, eu não erro, eu não erro tanto assim não, nessa música não, tá, é por causa do meu celular tá travando, mas essa música aqui eu passo de boa, só erro umas 50 e 10 ali, brincadeira, ai cara, pode travar por favor, que agora tá terminando, tá tudo bugado, tenho certeza, mas terminamos aqui o mod da Savente, e aqui em segundo lugar, nos meus mods favoritos, Savente, gosto muito da Savente cara, e em primeiríssimo lugar aqui, meu mod favorito, mas também o meu personagem favorito do Frag Night, que era o Pico e a Savente, temos o mod do clássico, White pessoal, o mod do White cara, eu amo o mod do White cara, sério, todas as moças do White, eu gosto, eu gosto muito da Low Fight, a segunda, que eu não faço a menor ideia do nome, e a essa aqui, especialmente essa aqui, cara, eu, eu até que eu amo o White, como, quanto eu odeio, porque cara, eu sofri, pra passar, o mod do White cara, sério, eu sofri, principalmente essa TC, que a gente vai jogar aqui, que é a minha favorita, e eu quero ver eu me lascando aqui também, né, olha a rapidez desse negócio, véi, pessoal, vocês não tem ideia, da dificuldade que é passar dessa droga, dessa música, véi, como eu, como eu treinei muito, eu já treinei tanto aqui nessa música, no mod do, do Trick também, que é outro mod difícil do caramba, aí eu já tô pegando, eu já tô, já tô manjado, né, mas ainda assim, eu erro muita nota aqui nessa música, cara, eu vou ficar que é calado, cara, porque vocês vão ver, o quão difícil é essa música, né, embora não precisa ficar falando, pra ver quando é difícil, olha, as velocidades dessas, dessas notas, olha aí, já não é pra perceber que não é nada fácil, né, pra quem já jogou o mod do White, sabe como esse bicho é insano, cara, enfim, cara, eu gosto bastante do mod do White, o Fragnath inteiro, eu gosto, bastante o White, cara, gosto muito dele, uma pena até que o mod gay foi cancelado, cara, pois é, os mod bons da comunidade do Fragnath, tudo cancelado, eu odeio essa parte, sério, eu odeio essa parte, vou até ficar calado aqui, tem isso, eu odeio essa parte, cara, e aí e aí e aí e aí e aí o Fragnath, é, eu tô passando o mod do White aqui, cara, tá cravando sua bexiga, eu tô passando o mod do White, em gravação, e ainda, e ainda travando, cara, coisa que eu não consigo, nossa, velho, passei com o mod do White aqui, de novo, pela milésima vez, né, porque já fiz, já fiz várias vezes, só que em vídeo dessa vez, cara, finalizando aqui o nosso vídeo, em primeiríssimo lugar, aqui no mod do White, e, bom pessoal, Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Sério, espero que vocês tenham gostado mesmo De coração, porque Eu fiquei muito animado, bem feliz Por estar gravando esse vídeo aqui pra vocês Porque, cara, eu queria muito gravar vídeo De Frag Night Funk, cara, sério Pelo menos um vídeo, cara, um vídeo aqui Pra eu mostrar como é que eu gosto Desse jogo, cara, não canta Mas é lógico, cara Enfim, cara, lembrando, cara É só um vídeo diferente, eu não vou mudar O conteúdo do meu canal, tá bom? Vai continuar sobre, não fique Preocupado pra vocês que gostam dos conteúdos Do sobre aqui, tá bom? É porque eu quero Dar um pouquinho, assim, de variada Nos vídeos, porque, cara, só gravando Vídeo, só gravando sempre O vídeo do mesmo jogo, às vezes Joa também, cara, tanto pra pessoa que assiste Tanto pra pessoa que grava Então, por isso que eu quero dar um pouquinho, assim Mais diferenciado, cara, levar uns vídeos ali De outros jogos, cara Pode ser qualquer um aí, cara Né? É porque, cara, é É legal, cara, é legal gravar outros tipos de jogos, cara E, cara, pessoal Se vocês quiserem que eu grave mais vídeos De Frag and Night aqui, desse aqui no canal A importante é fazer uma live, cara Tipo, de eu jogar todos os mods que tem aqui No Frag and Night em frente de celular, cara A importante é fazer uma live aí Que pode combinar tudo Se vocês quiserem aí, cara É só querer, cara É só querer que eu faça, cara Porque eu quero muito Dar mais vídeos de Frag and Night Vai depender de vocês, tá bom? Obviamente, eu não quero mudar meu conteúdo Que é a Frag and Night Mas, enfim, pessoal Sem mais rolações Que eu já falei demais aqui O vídeo vai ficar muito longo E, bom, pessoal Até o próximo vídeo Fui! Frag and Night Frag and Night